Será que a ECT para pacientes com depressão tem a mesma eficácia em pessoas com ou sem a presença de transtorno de personalidade? Foi essa a pergunta condutora dessa revisão, que identificou estudos observacionais investigando resultados clínicos da ECT em pacientes afetados por sintomas depressivos com versus sem transtornos ou traços de transtornos de personalidade comórbidos. Isso foi no InBase e no Medline até novembro de 2022. O protocolo foi registrado no Prospero e a qualidade de cada estudo foi avaliada pela escala de Newcastle-Ottawa. Os desfechos primários foram a resposta à ECT e as taxas de remissão. As análises de metaregressão incluíram efeitos de porcentagem de pacientes internados, barra ambulatoriais, idade, número de sessões de ECT e colocação de eletrodos. As análises de subgrupos incluíram os métodos de avaliação para transtornos de personalidade. Os autores realizaram análises de sensibilidade após excluir estudos de baixa qualidade. Um total de 20 estudos com N de 11.390 foram incluídos. Pacientes com transtorno de personalidade comórbidos apresentaram taxas de remissão mais baixas, com odds ratio de 0,42, com heterogeneidade substancial. Bem como taxas de respostas mais baixas, com odds ratio de 0,35, com heterogeneidade também substancial, em comparação com pacientes sem transtorno de personalidade comórbidos. As taxas de recaída foram maiores em pacientes com versus sem transtorno de personalidade comórbidos, com odds ratio de 3,23. Isso também com uma heterogeneidade moderada. O comprometimento da memória pós-ST foi mais frequente em pacientes com transtorno de personalidade comórbidos, com odds ratio de 1,41, com heterogeneidade mínima. E as taxas de abandono também foram maiores em pacientes com transtorno de personalidade comórbidos, com odds ratio de 1,58. Em resumo, os autores concluíram que pacientes com transtorno de personalidade comórbidos tratados com SET apresentam taxas de resposta e remissão mais baixas e taxas mais altas de efeitos colaterais e de recaídas em comparação com pacientes sem transtorno de personalidade.